Bom, como muitas pessoas estão tendo dúvidas a respeito do processo de infusão, eu vou fazer algumas demonstrações aqui, porque eu vou gravar um vídeo desse mais pra frente. Então eu vou tirar somente algumas dúvidas básicas aqui. No processo de construção do ResinTrap, que é um reservatório de resina que a gente usa como uma espécie de filtro para não deixar a resina ir direto para a bomba, na tampa dele a gente faz da seguinte forma. A gente usa uma flange de caixa d'água, ela vem aqui com esse anel de vedação, a gente retira esse anel de vedação. Nós vamos pegar uma fita de Tec Tape. Vamos colocar a Tec Tape aqui em volta, para a gente conseguir fazer a vedação dessa flange. Bom, suponhando que isso aqui é a tampa do ResinTrap, do reservatório de acúmulo de resina. A gente vai passar, essa parte aqui vai ficar para dentro, a gente vai fazer um furo com uma serra-copo, aí a gente vai passar ele assim, aí você repara que o Tec Tape vai fazer a vedação pela parte de baixo. Nós vamos rosquear aqui. Pronto, a vedação já foi feita. Na hora que você apertar aqui, o Tec Tape vai preencher toda a área aqui de baixo e a vedação daqui está ok. Agora, para a gente continuar a montagem disso daqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho um nipple de meia polegada, que eu vou fazer a conexão aqui. O ideal é que a gente utilize o Tec Tape para fazer toda a vedação. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Tec Tape, vai pressionar ele na rosca e vai passar ele como se fosse o vedar rosca. Para a gente dar uma esticada nele assim, ó. Estica, tá vendo? Ele faz bonitinho, como se fosse o vedar rosca. Estica ele. Lembrando de deixar sempre uma primeira rosca livre. Para a gente conseguir rosquear. Eu vou fazer do outro lado também. Está vendo? Vem esticando ele bonitinho. Aí, o que a gente faz? Vou colocar ele aqui. Vou apertar. Pode apertar bem, toma cuidado só para não quebrar. Está vedado. Aqui em cima, a gente vai colocar um registro. A mesma coisa, tem Tec Tape dos dois lados, na rosca. Eu vou apertar ele também. Nós vamos repetir o processo com o espigão, que vai em cima do registro. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Uma voltinha bem fininha. E a mesma coisa, rosquei ele aqui em cima. Caso depois, quando você for fazer o drop test, ainda apareça algum vazamento, a gente tem uma queda de pressão no reservatório, a gente faz isso daqui. A gente pega o Tec Tape e passa aqui em volta, preenchendo esse espaço aqui para ter uma melhor vedação. A gente tem um registro que abre e fecha, um registro de esfera de meia polegada. Todas as conexões aqui são de meia polegada, justamente porque é mais fácil de você encontrar. Bom, aqui nós temos um molde, né? Esse molde não foi construído para fazer vácuo, mas ele serve para demonstrar o que eu preciso para que vocês compreendam melhor. Então, você vai colocar a fita crepe em volta do molde todo, bem na borda aqui, que é onde vai colocar o Tec Tape. Você repara que a fita tem a mesma largura do Tec Tape, inclusive. Aí você faz o serviço de pintura no molde, assim que você acabar de pintar, você tira a fita. Você vai tirar a fita e vai deixar o gel coat secar. Depois que o gel coat secou, aí você começa a montar a parte de vácuo. O que a gente faz? A gente coloca o Tec Tape. Nesse pedaço aqui, a gente vai cortar o Tec Tape. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos levantar a pontinha aqui e vamos continuar o processo passando o Tec Tape. Ele tem que colar por cima do outro. Continuou passando o Tec Tape. A gente repete esse processo. Toda vez que tiver uma emenda ou uma quina, que você precisar fazer uma emenda no Tec Tape, você vai fazer dessa forma. Você vai levantar e colar ele por cima do outro e fechar de novo. Ele precisa ficar protegido, porque provavelmente você vai trabalhar com fibra, com manta, então ele não pode cair nenhuma sujeira nele, porque senão vai atrapalhar na colagem do filme de vácuo. Depois que você montar todos os processos aqui, a gente começa a fazer a montagem da linha de vácuo. Eu monto dessa forma, pra gente poder fazer a linha de vácuo aqui. Eu coloco um pedacinho de Tec Tape aqui, outro pedacinho aqui. Nós vamos pegar o espiraduto, esse é um espiraduto de meia. Aí a gente retira ele, cola ele aqui em cima, retira ele, cola ele aqui em cima. Você vai ver que ele já vai ficando na posição exata. Você vê que ele fica na posição certinha. Pra gente montar a conexão da linha de vácuo, o que a gente faz? A gente pega esse, é um T de meia, nós vamos rosquear ele aqui dentro desse espiraduto. Você vê que ele também fica paradinho no lugar. Após a gente fazer isso, provavelmente, ou vocês vão colocar o Piu Ply, ou a laminação a vácuo, vai vir o filme absorvente aqui por cima. Então, tanto o Piu Ply quanto o filme absorvente, os dois tem que passar por cima da linha de vácuo. Dessa forma. O Piu Ply você consegue prender ele no Tec Tape que você usou pra prender a linha de vácuo. Tá vendo que ele fica direitinho. Só você dar uma apertadinha nele e ele fica. Se você estiver usando o Piu Ply, lembra de sempre deixar ele o mais acomodado possível na peça, porque a hora que der o vácuo ele não pode esticar. Se ele esticar, ele vai dar ponte e essa ponte é preenchida com resina. Então, a gente deixa ele bem certinho aqui, tá vendo? Agora eu vou demonstrar como que a gente faz o fechamento da bolsa por causa desse T de meia aqui. Nós vamos cortar só a proteção do Tec Tape. O Tec Tape vai ficar intacto lá. Aí a gente vai abrir pra poder trabalhar. Nós vamos pegar uma tirinha de Tec Tape e eu vou circular o T. depois que eu circulei esse T eu vou colar ele aqui, ó deixando a ponta dele pra fora do molde que é aqui onde a gente vai conectar a mangueira. Então eu vou colar ele aqui depois disso eu venho com outro Tec Tape venho passando por cima dele apertando bem nas laterais aqui, ó apertando bem nesse ponto aqui dou a volta nele e passo ele pro outro lado fazendo o mesmo processo apertando ele bem pro lado aqui. Feito isso a gente vai fechar ele de novo e o molde agora tá pronto pra receber a bolsa de vácuo. No fechamento da bolsa a gente vai começar assim, ó nós vamos retirar essa fita aqui e a gente já coloca a bolsa de vácuo colada no Tec Tape. Logo aqui na ponta aqui a gente já começa a fazer um vínculo porque essa bolsa ela precisa descer aqui no molde então a gente já vai fazer um vínculo logo ali. Pra fazer um vínculo a gente vai cortar um pedaço de Tec Tape levanta a bolsa ele tem que colar no Tec Tape de baixo e na bolsa de vácuo. Depois que ele colou o que a gente faz? A gente dá uma voltinha nele aqui assim, ó uma voltinha nele e estica ele e cola em cima da bolsa em cima do Tec Tape e continua. Tá vendo? Sempre fazendo isso a gente vai puxando a parte de baixo vai colocando e fechando a bolsa de vácuo. Caso você cole errado e precise retirar basta que você puxe de uma vez ele sai tudo, tá vendo? se você puxar devagar ele cola então a gente tem que caso eu precise retirar é só você puxar ele rápido que ele sai. A gente continua aqui a gente vai fazer mais um vínculo mesmo processo a gente levanta a bolsa cola o Tec Tape no Tec Tape passa ele na bolsa de vácuo faz a dobrinha aqui de novo vem colando ele e tirando a fita de baixo quando chegar nessa parte aqui a gente vai tirar a proteção do Tec Tape tira a proteção do Tec Tape também a gente vai levantar essa bolsa de vácuo e vai vir com o dedo pressionando primeiro a gente pressiona numa lateral dela tá vendo que a bolsa ainda tá levantada aqui numa lateral dela a gente aperta depois a gente faz a curva com ela faz a curva e pressiona o outro lado a gente vem pressionando o outro lado aqui com o dedo pressiona o outro lado e continua normalmente eu vou fazer mais um vinco aqui mesma coisa a gente vem aqui cola no Tec Tape bolsa de vácuo dobra a pontinha dele não esquece de dobrar a pontinha dele aqui em cima bom depois de fechar desse lado a gente vai fechar esse lado aqui só pra vocês verem a mesma coisa tá a gente repete o processo bota um um Tec Tape pra fazer o vinco a gente levanta ele dobra a pontinha dele aqui dobra a pontinha dele estica ele por cima e cola no Tec Tape você vê que a bolsa ela ficou folgada ó viu ela foi até lá no fundo é isso que precisa acontecer ó a bolsa ela vai precisar entrar a gente faz esses vincos justamente pra isso pra poder ter um espaço pra bolsa conseguir chegar em toda a área do molde você vai continuar esse processo até fechar a bolsa toda né depois que você fechou a bolsa toda você vai ligar o vácuo nessa mangueira aqui caso você tenha alguma peça alguma linha de vácuo dentro o que a gente faz? esse Tec aqui é uma demonstração do que a gente precisa fazer nós vamos esticar aí o que a gente vai fazer? a gente vai vir com o Tec Tape tira ele depois que ele esticar você vem aqui e dá uma volta nele aqui esses pontos geralmente eles são danados pra dar vazamento principalmente nessas junções que a gente faz aqui dentro então o que a gente faz? a gente passa o Tec Tape em volta na hora que você for montar a mangueira aqui a gente tem duas possibilidades ou a gente coloca uma mangueira de meia que você vai encaixar ela aqui ela já vai pressionar no Tec Tape e vai vedar legal ou você pode usar uma mangueira de um quarto né o que a gente vai fazer? a gente vai colocar a Tec Tape em volta dessa mangueira eu já medi aqui mais ou menos a distância que a gente tem né que ela não pode chegar até o fundo do Tec senão ela vai obstruir a passagem de resina então a gente passa o Tec Tape aqui em volta da mangueira o que eu vou fazer? eu vou pegar a tesoura eu vou fazer um furinho aqui vou encaixar essa mangueira dentro do Tec já com o Tec Tape depois para a gente garantir que não tenha vazamento a gente vai passar o Tec Tape em volta de tudo após feito essa vedação a sua peça está pronta para receber ou para você fazer a infusão ou para você finalizar o vácuo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo para obter mais informações ou adquirir alguns dos nossos produtos demonstrados neste vídeo por favor visite o nosso site www.advancedevacuum.com.br 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 www.advancedea.com.br Obrigado.